Olá, meu nome é Luana Bueno e esse ano eu estou retornando para a Universidade Unidom Bosco no curso de Odontologia. E o principal motivo de voltar para a instituição é que aqui eu tenho certeza que terei uma ótima formação com professores capacitados e com vontade de ensinar de verdade. E com esse retorno eu entendi que a Unidom Bosco tem a melhor estrutura que atende todas as necessidades dos alunos. Por isso eu convido você que ainda está em dúvida da Universidade a vir para a Unidom Bosco.